Bom dia, bom dia ou boa noite, good morning, good afternoon ou good night, everyone onde hoje vou fazer uma reação à música da Rapu Xeia, eles já escolheram para a Eurovision Sangam S 2022. No ano passado, a Rapu Xeia tinha bem ingresos, um omaga, eu ainda estava para ouvir e era boa. Vamos ouvir esta, o grupo E, eu penso que é o grupo, é o nome, e é we are dummy, we are dummy on some lights off, acho que é assim, vamos lá ouvir. Vamos ouvir. Pring, pring. 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 Eu primeiro vou ouvir e depois digo qualquer coisa, está bem? Onde uma pessoa irá ouvir bem as coisas, isso vem ao barco. Vamos só ver a ação. É uma música tão bonita. É uma mistura de rock, dance, música. É incrível, é incrível, pessoal. É de dançar. É incrível. É de dançar. É incrível. 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 Ah, where are you now? Mas a música é muito bonita. Oh, where are you now? Mas eu não sei, a música é muito bonita. É muito bonita. E a música é muito bonita, gostei muito, gostei, é uma ação de Elvino de Ana Ex de Portugal. É um site que só fala de músicas, vão usar a Eurovision Sanford 1S, ou Eurovision, ou Junior Eurovision. Eu vi por lá e agora assisti por aí, há uma música gira, não sei se o grupo é We are Domi, sei o grupo deles, e eu acho que o nome do grupo é We are Domi, e a música é em Lights, Lights off, mas ela na ação diz We are now, We are now, mas a música é muito bonita, Eu adoro ouvir esta ação. A ação do passado, do Benny Riss, ou Omega, ou Omega, o Alice é Omega, é uma coisa assim. Eu prefiro deixar a música da Rambu Xen, é uma ação incrível, e é a dança, é uma mistura de rock, não é bem rock, é uma mistura de dance musica, e eu gosto desse tipo de música, de sonoridade, e eu vou falar sobre os representantes da Rambu Xen, lá para o final deste mês, vou ver quem é o vencedor do festival, agora eu não me recordo, da Albânia. Agora eu não me recordo, é uma coisa assim esquisita, tem que ver quem é o vencedor do festival da Albânia, e dos miúdos ação da Albânia, a mãe é boa, a mãe é boa, Albânia. Mas, querendo isso, hoje falarei sobre a Rambu Xen, era o vizinho de sangue com esse. E é isso, aumentem aí em baixo, arreglam lá no like, se gostarem, por favor parem e se és novo, arreglam lá no sininho. Arregla lá no sininho, ok? Beijinhos e um ótimo fim de semana.